Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é quinta-feira, sendo quinta-feira esse dia tão especial de oração e de adoração ao Santíssimo. Nós vamos nos colocar em oração, colocando a nossa vida, o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, nossos projetos de vida, tudo aos cuidados do Senhor Jesus. Então, se você tem uma oportunidade, aí um tempinho ao longo do seu dia, vá até o encontro do Senhor. Faça a sua oração diante do Santíssimo Sacramento, faça esse recolhimento olhando para dentro do seu coração, analisando um pouco a sua vida e assim oferecendo tudo o que você está fazendo, planejando, para que Deus possa te fortalecer e as coisas possam ser realizadas conforme a vontade dEle. Por isso eu agradeço a você que reza comigo todos os dias, você que compartilha a Palavra, você que curte os nossos conteúdos, você que evangeliza, porque é assim que nós vamos realizando em nós o próprio Reino de Deus, a vontade de Deus que é feita através de cada gesto, cada ato, no nosso dia a dia. Por isso, muito obrigado você que evangeliza junto conosco. E vou convidar você a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 16 ao 20. O texto diz assim, Eu não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vou-lhe digo. Para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãos e minhas irmãs, nesta quinta-feira de oração e adoração, nós temos este convite à reflexão que Jesus nos faz. Quando Ele fala que o servo não é maior do que o Senhor, o enviado não é maior do que aquele que enviou, Ele está dizendo para cada um de nós, coloque-se no seu lugar. E ao mesmo tempo, qual é o seu lugar? Creio que essa seja a pergunta mais difícil que nós temos que responder. Porque muitas vezes as pessoas dizem, olha, você precisa se colocar no seu lugar. Mas a grande questão é, e qual é o meu lugar? Dentro da minha casa, qual é o meu lugar? Por isso que nós precisamos nos colocar em oração para termos esta resposta de Deus. Muitas vezes, nós não precisamos mandar. Nós não precisamos ser os orientadores. Às vezes, nós apenas precisamos ir conduzindo com amor cada segundo, cada instante com os nossos familiares. Assim também dentro das empresas. Quando nós temos um grupo bem formado, um grupo que olha para o mesmo objetivo, Aquele que conduz, não precisa dizer, faça isso, faça isso, deixe de fazer isso e faça isso. A própria pessoa, com a consciência, ela já vai saber o que precisa fazer e deixar de fazer. É isso que Jesus quer para nós no dia de hoje. Nós precisamos encontrar o nosso lugar, o nosso espaço, e assumir as nossas responsabilidades. Você como pai, o que precisa fazer? Você como mãe? Você como gerente de empresa, o que você precisa fazer? Você como um funcionário? Precisamos encontrar o nosso lugar. Repito, o servo não é maior do que o seu senhor. Veja que, muitas vezes, a nossa caminhada de fé, nós queremos saber mais do que o próprio Deus. ter mais autoridade que o próprio Jesus. Ah, não, se é assim, então eu não quero. Quando nós falamos e pensamos assim, ou agimos assim, nós estamos nos colocando acima do próprio Deus. Quando nós temos Jesus como esse mestre e senhor, nós precisamos ouvir a sua voz e com humildade acatar a sua ordem. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. E aí o texto vai continuando e vai nos ensinar, dizendo, desde já antes que aconteça, eu vou lhe digo para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. e quem recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui vem a outra questão. Quando o nosso coração está preparado, quando nós sabemos o lugar em que nós habitamos, o lugar que é a nossa posição, então nós temos condições de fazer a escolha certa. Olhamos para o contexto em que viveu Jesus Cristo. Quem eram as pessoas que rejeitavam Jesus? Os mestres, doutores da lei, poderíamos dizer aqueles que eram conhecedores da palavra. Entre aspas. E quem acolhia Jesus? Aqueles que se reconheciam pecadores. Os publicanos, as prostitutas, cobradores de impostos. Parece que aqueles que estavam à margem da sociedade reconheciam que Jesus era o mestre ou o messias. Aqueles que achavam que possuíam o conhecimento, rejeitavam Jesus. Por quê? Voltamos àquilo que nós acabamos de dizer. Muitos queriam saber mais do que o próprio Deus. Por quê? Porque faltava humildade nos seus corações. Então, meus irmãos, o ensinamento para hoje é este. Coloque-se no seu lugar. Viva com serenidade e simplicidade. E automaticamente, fazendo a sua parte, você também estará acolhendo o reino de Deus para a sua vida. Você também estará acolhendo a palavra de Jesus para a sua vida. E é isso que Jesus nos ensina nesse dia. Se você gostou desse vídeo, se você quer rezar o momento, e depois compartilhar o conteúdo, fique à vontade. Mas se você gostou de fato, curta também. Porque é um conteúdo que é produzido com muito carinho para você e para a sua família. Porque nós sabemos, evangelizar é preciso.